Vai começar. Vai começar o show. O show que faz a diferença. A partir de agora, você vai ouvir. Você vai gostar. Você vai dançar. Vem. Vem. Dar-lhe valente. Alô, minha veleira do Pará. Isso é dar-lhe valente. Vem comigo. O amor que escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existe algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou de novo Que eu pensei Que eu pudesse chegar Por quê? Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar E solta um gritinho Eu quero ouvir Meu primeiro amor Tá lindo Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Sucesso 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 O amor que escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei resistir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que eu pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei até te encontrar Teu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo, meu amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Alô, Valtri e Rubinho Puxa, puxa, puxa Mais um sucesso Vem se embora que você é dar de valente Arrebe o sofá aí Bora dançar Se você foi E nenhum adeus sequer você deixou Fez na minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui, amor Agora estou bem Eu superei Virei a página, não sofro mais por ti Um novo amor eu encontrei E te esqueci Esse novo amor me faz bem demais Eu sei nem se um dia eu te amei E o verdadeiro amor não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Só vocês aí Hoje eu sei Amo demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinhos Que me faz feliz Agora eu acredito No amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensa em você Me faz muito mal É dar de valente Pra você se apaixonar Você se foi E não pensou em mim Nenhum adeus sequer você deixou Fez na minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui, amor Agora estou bem Eu superei Virei a página, não sofro mais por ti Um novo amor eu encontrei E te esqueci Esse novo amor me faz bem demais Não sei nem se um dia eu te amei E o verdadeiro amor não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei Amo demais Amo demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinhos Que me faz feliz Agora eu acredito No amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensa em você Me faz muito mal Isso é tarde e valente Pra você se apaixonar Só sucesso Só sucesso É só sucesso, viu? Só as palmas É só sucesso, viu? Simbora Amar Amar É adiminar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõem a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por vocês Vocês me chamam Eu tô pronta Vem beijar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que eu te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Que lindo Amar É adiminar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Duvidas Não sobrepõem a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por vocês Vocês me chamam Eu tô pronta Vem beijar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que eu te desejo Você é o meu par perfeito 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 Que guitarra da Liza Que guitarra da Liza Bora Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar Será que é destino Será que é destino Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Buscou o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Vicia Eu sei O foda É que você De mim não sai Será que é destino Vamos ver Eu peço Que não me maltrate mais Buscou o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Esse meu amor Eu juro Eu tentei Eu tentei Eu tentei Amar quem não presta Vicia Vicia Eu sei Meu coração quer mais Ele sofre Sofre E pede bis E chama por você Meu coração quer mais Meu coração quer mais Ele sofre Ele sofre E pede bis E chama por você Eu tentei 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 E pede fim E chama por você Isso é dali Valente Sucesso, bregaço, adorei Bora bregar agora Arreda aí a cadeirinha do lado de cara Arreda o sofazinho, você que tá aí do outro lado Mantenha o distanciamento, use álcool em gel, máscara Previna-se sempre, viu? A saúde vem em primeiro lugar, com certeza Esse é o recado da Valente Simbora Bora dar uma bregadinha, mais românticazinha Puxa, minha banda Adoro a rocha lente Você é meu sol, você me seduz Você me aquece debaixo do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece, teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor é bom demais Teu corpo nu, me fez esconder a imagem do prazer Eu canto pra você, eu canto pra você, eu canto pra vocês, eu vivo pra você, agora somos um só, em um só coração Quando aconteceu Quando aconteceu Sonho bom eu cortei Hoje sou só um Em meus meus sonhos de amor Me dei do sonho com você Você é meu sol, você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol Isso é bom demais, isso é bom demais A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais Teu corpo nu, me fez esconder a imagem do prazer Eu canto pra você, eu canto pra você, eu canto pra você, eu vivo pra você, eu canto pra você, eu vivo pra você, agora somos um só, em um só coração Quando aconteceu Quando aconteceu Sonho bom eu cortei Hoje sou só um E os meus sonhos de amor Me dei do sonho com você Sucesso Sou um homem, nós senti por toda a vida Necessito de uma mulher Uma noite a mulher Uma noite a mulher me abandonou E no meu quarto comecei a sofrer Essa mulher que me abandonou Machucou, machucou meu coração Quero sentir Quero sentir outra vez Como da primeira vez E aí? E aí? Simbora! Show! Na penúria do teu quarto Ouço passos na escada Sigo a luz da madrugada E procuro no meu quarto a minha amada Sinto o cheiro do teu corpo Na luz da luz do sombra do teu nome Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar como a primeira vez Amor ardente Para com fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente Ai! Meu bem Eu quero os lábios teus Me beijo amor Quero sentir outra vez Como da primeira vez Ah! Como da primeira vez Ah! Ai! Não passei, não passei, não passei Sucesso! Gente, isso daqui tá bom demais, viu? Eita, gostoso! Adoro! Vamos lá, minha banda! É isso aí. Gente, essa galera arrebenta, viu? Adoro! Tô suando! Por incrível que pareça! Ui! Quem nunca tomou uma gelatinha ouvindo essa aí, né? Eu, então, horrores! É simplesmente uma declaração de amor, esta canção que eu faço pra vocês. Tente entender Como se não houvesse o amanhã, talvez, se é por isso que eu preciso te falar de uma vez. Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar É da Rivalente É simplesmente uma declaração de amor Esta canção de amor, esta canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã, talvez, se é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Dá vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar E separar uma ideia é igual Um, dois, três, vai Vem de muito longe, me deixa louca Vem de muito longe, me deixa louca Meu americano Meu americano me faz flutuar Seus cabelos loiro, pele de seda Como foi gostoso te encontrar Grigo, lindo, loiro, louco de amor No verão que vem de novo eu quero te encontrar Grigo, lindo, loiro, louco de amor Eu vou brotar Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque Que eu vou morar contigo em Nova York I like, my like, you praise me for My baby, I love you Me dá só um toque Que eu vou morar contigo em Nova York I like, my like, you praise me for My baby, I love you Realização, governo do estado do Pará Através da fundação cultural do Pará Proporcionando essas lives gostosas Vem de muito longe, me deixa louca Meu americano me faz flutuar Seus cabelos loiro, pele de seda Como foi gostoso te encontrar Grigo, lindo, loiro, louco de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Aqui em Belém do Pará Grigo, lindo, loiro, louco de amor pra dar Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque Que eu vou morar contigo em Nova York I like, my like, you praise me for My baby, I love you Me dá só um toque Que eu vou morar contigo em Nova York I like, my like, you praise me for My baby, I love you Show! É, dar-lhe valente Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará É o eucalipso que chegou para ficar nesse swing E você também vai entrar Deixar o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez Depois me abraça com carinho A gente pode fazer tudo outra vez Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão E essa dança vai mexer com você e com o seu coração Não para não, vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco, agora eu vou te ensinar Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará Não para não, vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco, agora eu vou te ensinar Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará Realização, governo do estado do Pará Realização, governo do estado do Pará Realização, governo do estado do Pará Fundação cultural do Pará Não para não, vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco, agora eu vou te ensinar Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará Não para não, vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco, agora eu vou te ensinar Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará Sucesso! Isso é dar-lhe valente Nossa, que bom estar aqui com vocês, viu? Obrigado por vocês que estão aí do outro lado da telinha Quiser ir seguir para a Paidegua, viu? Dá aquela curtida, aquela compartilhada Pra sua colega aqui E é isso aí, simbora Mantenha sempre o distanciamento Use álcool em gel Se cuide, se previna Pra evitar doenças Que é muito importante Bora, banda? Simbora Bora botar todo mundo aí pra dançar? Puxa Isso é covardia, viu? É pra me chorar agora ou depois? Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos seus lábios o gosto do beijo E o calor do teu corpo é a noite de desejos Que a gente passou Que a gente se amou Alô, Walter Rubinho Você está dividida e eu posso entender Mas é que esse outro não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Beijo, Marquinhos Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chores mais Basta você pedir que eu fico pra sempre Eu prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao teu lado Com certeza me fico Ser amante, um amigo, eterno namorado Basta você pedir que eu fico aqui Você está dividida e eu posso entender Mas é que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer Que eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chores mais Isso é valente Vou te seguir por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo era mentira Foi lembranças que restou Você jurava que me amava Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Isso é valente Vou te seguir por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Foi lembranças que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Sucesso! Só sei que falta pouco Amanhecer Realização Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Muito obrigado, gente E essa é a nossa saideira A gente já não fala mais de amor E a gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos E amarrar a um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não tá mais Não vamos brigar Eu não vou brigar com nenhum de vocês não, viu? A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Se já não dá mais Não vamos brigar Não vamos brigar Não vamos brigar Realização Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural Que apoia todos os artistas paraíso Obrigado! Uh! Isso é dar de valente, ó Fechou? Até a próxima!